Fiz um vídeo aqui falando sobre os jogos que estão concorrendo ao melhor jogo do ano E eu dei uma zoadinha nos jogos que estão concorrendo E não mencionei Final Fantasy VII Rebirth Eu joguei ele por apenas 10 horas É um jogo longo, com bastante conteúdo E eu não sei se... Ele vai perder Porém, na minha humilde opinião, eu torço por ele ser o jogo que vai ganhar Primeiro, porque ele é um jogo todo feito com aquela base de RPG E tem a nostalgia do jogo clássico Eu queria que ele ganhasse, porque é um dos meus jogos favoritos Também não é um simples remake, tem muito mais conteúdo novo E eu também queria que ele ganhasse, porque é um dos meus jogos favoritos Mesmo sendo um jogo tão extenso e eu só tento jogar apenas 10 horas dele Eu gostei muito dele Eu tenho uma opinião tendenciosa para que ele ganhe Pelo fato de que ele é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida O clássico Os gráficos do jogo são incríveis Se você comparar com um jogo clássico Puxa, é um salto gigantesco E todo mundo sempre sonhou em ver Final Fantasy VII com gráficos lindos E é o que ele é E não é só porque eu gosto das músicas e da trilha sonora nostálgica Completamente refeita nesse jogo Com uma batida mais legal Tem música muito legal nesse jogo Se eles não me desse copyright, eu até colocaria aqui Mas é muito boa a música, cara É a mesma música clássica Evoluída Refeita, né? Eu acho que toda crítica que teve com um monte de jogos de remake nos últimos anos Creio que Resident Evil 4, Silent Hill 2 e Final Fantasy VII Remake São jogos muito fora da cor Não são apenas simples remake Eles tem uma coisinha a mais Tem um esmero a mais Não é como se você só pegasse um jogo Usasse os personagens, os nomes deles E a mesma localização e cortasse algumas partes Como foi a cagada que a Capcom fez com Resident Evil 3 Eu não vou colocar Resident Evil 2 aqui nessa minha análise sobre os remakes aqui Pelo simples fato de que eles cagaram no Resident Evil 3 Como que a mesma empresa pode fazer um jogo tão bom e tão ruim logo em seguida? Não que seja tão, tão ruim o Resident Evil 3 Remake Mas poderia ter sido muito melhor, cara Eu acho que eu tenho que parar de falar mal de Resident Evil 3 Remake aqui Eu vou tentar fazer um vídeo falando bem desse jogo Em algum momento eu vou tentar falar bem dele Mas aí vocês podem me acertar com um pedaço de madeira Ou me dar um tiro, sei lá Minha torcida sincera é que Final Fantasy VII Rebirth ganhe Sim, é isso que eu quero GOT de 2024 O melhor jogo será Final Fantasy VII Rebirth É isso que eu acho E é isso que tem que ser Não é uma previsão, vai ser Se eu tiver errado eu volto e faço um vídeo aqui falando do Macaco Do jogo do Macaco Ou do jogo de carta Ou do Astrobot Olha, só falando assim Você já vê que Final Fantasy VII Rebirth vai ser o melhor jogo Em comparação com esses aí Aí vai ter gente falando Não, meu jogo do Macaco Souls-like Ah, cara, é só um jogo de Macaco Souls-like, mano Final Fantasy VII tem um charme a mais Além de ser Final Fantasy É o meu jogo favorito de todos os tempos De RPGs, eu acho Tá, ele briga um pouquinho ali com o Chrono Cross Sim, eu sou esse tipo de pessoa Que gosta do Chrono Cross E não do Chrono Trigger D muito obrigado E eu trouve isso E eu acho